Gabriel Sacano Gabriel Sacano Meu sobrinho Ezequiel Pai e filho Garoto Bate bem Mas não tá treinando Então É isso aí Mas são sempre bons jogos Aqui em Bracic Ezequiel El padre Del chico Gabriel E gordinho Gordito E lindo Marius Na outra quadra É isso aí Bolas e gripes Tchau 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 Obrigado.